Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida foi estudar pra concurso público. Certamente. Não tem recompensa de nada. Cara, você sozinho, você estuda online, então não tem cobrança, não tem amigo. O professor nem te conhece, às vezes você tá lá estudando. Complicadíssimo. Mas, tô aqui pra te falar o seguinte. Gente, tudo na vida, a não ser que você é uma pessoa rica, nasceu em berço de ouro, aos 16 anos você foi pro Canadá fazer um intercâmbio, 18 anos você voltou pro Brasil, ganhou seu primeiro carro, um SUV, passou no vestibular de medicina, aí esse vídeo não é pra você. Se você não é essa pessoa, cara, provavelmente a sua vida, tudo que você for fazer vai ser difícil. Quer fazer uma faculdade? Vai ser extremamente difícil. Quer passar em concurso? Extremamente difícil. Se dá bem na sua profissão? Difícil. Fazer um intercâmbio? Difícil. Então, pessoal, qual é o meu ponto aqui? Escolha o seu difícil. E não é papo de coach. Por quê? Porque tudo é absolutamente difícil. Meu celular, tô tocando aqui. Tudo é absolutamente difícil. Eu fiz faculdade 5 anos de arquitetura. E aí não tinha condição de fazer uma faculdade pública, né? Óbvio. Faculdade pública no Brasil é pra quem tem dinheiro. A grande hipocrisia, né? Só que pra fazer uma faculdade privada, eu tinha que trabalhar durante o dia. Então, eu trabalhava num cartório de registro civil. Foi meu primeiro emprego com 17 anos. Trabalhava de 9 às 5 no cartório civil. Saía de lá, ia pra rodoviária, pegava um ônibus pra outra cidade pra estudar arquitetura. Estudava até 10 horas da noite. 10 horas eu corria pro ponto de ônibus. Porque meu ônibus passava 10 e 15 e eu chegava em casa por volta de 11 horas da noite. Isso aí, durante 5 anos. Extremamente difícil. Pra eu concluir aquela faculdade, continuar trabalhando, fazer TCC, semana de prova. Você já pensou? Ah, eu quero sair do país. Eu vou me dar bem. Eu vou embora. Eu vou pra... Pros Estados Unidos. Eu vou pra Europa. Cara, extremamente difícil. Tu vai pra um país que você é latino, você não domina a língua. Você é imigrante. Você vai pegar um emprego que os residentes muitas vezes não querem fazer. Então, a gente costuma ficar um subemprego porque quem tá lá não quer fazer esse tipo de serviço. Não tem essa mão de obra. Pra você dar certo nisso, é muito difícil. Então, você tá vendo onde eu quero chegar? Tudo é difícil. Então, se você tá indo pra concurso e tá pensando assim, cara, isso aqui é difícil pra caramba. Vou pular fora. Querendo ou não, você vai ter em algum momento na sua vida que escolheu o seu difícil. Seja estudar pra concurso, seja você fazer a faculdade, seja você empreender, seja... Não interessa. Porque se você não nasceu em berço de ouro, vai ser difícil. Então, se você quer desistir de concurso, desista por qualquer outra coisa. Cara, não é minha vibe, eu não me identifico. Não me vejo trabalhando num órgão público. Cara, eu não gosto de estudar. Não é minha praia. Eu gosto de outra coisa. Tudo bem. Concurso não é pra todo mundo mesmo. Assim como arquitetura não era pra todo mundo. E eu desisti. Eu formei... Cara, tudo isso que eu falei, né? Estudei igual um cachorro, cinco anos de faculdade, fiz cinco anos de arquitetura, formei, montei um escritório com os amigos, tudo recém-formado, a gente com vários sonhos. E, cara, a gente ganhava, sei lá, 800 reais num projeto pra dividir pra quatro sócios, né? Eram eu e mais três. Dava 200 reais pra cada um. Essa era a minha realidade. E eu cheguei num momento e falei, cara, isso aqui é extremamente difícil. Mas eu não estou disposto a pagar esse preço. Eu vou pagar o preço em outro canto. Porque pra mim isso não faz sentido. E eu desisti da arquitetura. Eu falei assim, cara, eu não quero isso pra mim mais. Vou fazer outra coisa da vida. E fui fazer o quê? Fui estudar pra concurso. E em concurso eu falei, não, isso aqui é difícil pra cacete. Cara, raciocínio lógico. Estudar processo civil, processo penal, pessoa que fez arquitetura de humanas. Cara, é loucura. Mas eu olhei e falei, não, isso aqui eu vou pagar o preço. É difícil, mas eu não tô nem aí. Nem que eu fique dois anos dentro de casa estudando eu vou passar nesse negócio. E deu certo. Então o meu ponto é esse. Tudo que você for escolher na sua vida, você vai perceber que é muito difícil. Pra você dar certo, né? Que é ter o seu sucesso, conquistar suas coisas, ganhar mais dinheiro pra poder investir, pra poder realizar seus sonhos. Ter uma casa, um carro. O que você sonhou fazer viagens vai ser difícil pra caramba. Mas quando você escolhe o seu difícil, tu aguenta o tancar. O que é tancar? É você sustentar. Então teve momentos que eu estudava, estudava, saia de uma prova reprovado. Eu já sabia da prova sabendo. Eu falei, nossa, prova não tem a menor chance. E você fala, não, amanhã eu tô de volta estudando. Sabe o que é isso, cara? Tu passar, às vezes, seis meses estudando. Então, você vai pra prova, a sua família inteira esperando, porque a família não entende. A família acha que você vai chegar lá, botar seu nome e pronto. Você vai trabalhar no outro dia, né? E aí você chega na segunda-feira, você olha o gabarito na segunda, terça, você fala assim, cara, assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Não passei. Não tenho chance nenhuma. E terça-feira você levanta e fala, não, vambora, vou estudar de novo. Isso é tancar. Na arquitetura, quando eu ganhava R$800 pra dividir pra quatro, fazer banheiro de rico, que era isso que eu fazia, fazia um banheiro pro rico. Aí ele reclamava que o projeto era caro, R$800, fazia todo o projeto executivo, 3D, tudo pra ele. Aí, fim de semana, ele ia pra balada, comprava um combo de Absolute com Red Bull, que só o combo era, tipo, R$500. E ele pagava, assim, ó. Falei, não, eu não vou tancar isso. Pulei fora. Mas eu não tanquei porque era difícil. Eu pulei fora, né? Porque eu falei, não, eu não vou aguentar tancar isso. Olha a diferença. Não foi como pensar assim, não, eu vou sair da arquitetura porque é muito difícil, eu vou pra uma coisa mais fácil. Não, eu vou pra qualquer coisa que eu escolhesse, fosse fazer uma segunda graduação, fosse empreender, fosse... Cara, eu já sabia, vai ser pica, mas eu vou achar o meu difícil. Eu dei sorte porque eu achei de segunda, né? Digamos assim, eu tentei a arquitetura, deu errado. Falei, não, não aguento isso. Não aguento, vou pular fora. Pulei fora, fui pra concurso. Mas eu poderia também falar, cara, não aguento isso não. Nossa, eu vou ficar o dia inteiro estudando, tá louco, meu. Não vou, vou... Meu negócio é, sei lá, é... Cara, sei lá, fazer uma segunda graduação, vou fazer nutrição. E aquilo lá, cara, me apaixonei nessa merda e eu vou pagar o preço. Poderia ser. Então, minha mensagem pra você é escolha o seu difícil. Tudo é difícil na vida. Se você não é rico, meu amigo, tudo é difícil. Com curso, vai estudar pra... Ah, eu quero vestibular. Cara, vai se pagar o preço. Olha só essa galera aí. Passa um dia dentro de curso preparatório, estudando, se ferrando pra entrar numa faculdade e passar mais quatro, cinco, seis anos estudando pra só depois ganhar dinheiro. Vai empreender pra tu ver no Brasil também. Vou abrir uma loja. Ah, o risco de você quebrar em um mês é altíssimo. Então, você tem que escolher o que você quer. Quando você escolhe o que você quer, na hora que você tomar a primeira porrada da vida, pum, tu vai... Caramba, o negócio é tenso, mas eu vou continuar, vou continuar. Até dar certo. Porque se você não tanca igual eu, não tanquei a arquitetura, só porrada pra lá. Cara, chega. Não, 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 não quero isso pra mim, não. Pulei fora. Mas o meu ponto é, eu não pulei pensando, cara, eu vou pôr uma coisa mais fácil, mais... Não tem nada fácil. Se você não nasceu rico, não tem nada fácil. Então, tá pensando em desistir de concurso? Eu não tô aqui pra falar pra você, não, concurso é maravilhoso. Não, cara, às vezes você vai ganhar mais dinheiro empreendendo. Às vezes o sonho da sua vida é ser professor. Às vezes o seu sonho é sair do Brasil e morar no Canadá. Pode ser. Mas você vai ter que escolher o seu difícil. Só tô aqui pra te falar que se você tá achando o concurso difícil, não se engane. Tudo que você quiser ter sucesso vai ser difícil também. Eu escolhi o meu, quero saber se você escolheu o seu. Qual é o seu difícil? Comenta aqui embaixo. Daqui a pouco eu volto com mais vídeo. Obrigado.